Amigos do portal J124H Opa, internet quer me trair? Passa isso na onda da internet Logo agora, pera aí cara Bom, vamos falar aqui com o nosso amigo Gilpran Ele é o responsável aqui pelo setor de calçado Gilpran, como está o setor de calçado do Armazém Paraíba Para receber os nossos clientes? Com certeza, JC, nós estamos aí com um novo layout Com uma nova arrumação, uma nova organização do setor Então o Armazém Paraíba está dando para a cidade de Floriano Um shopping dentro da cidade Então, uma grande parceria aqui com o JC É fundamental a gente mostrar o nosso setor De cara nova, com novos modelos Com novas marcas Grandes marcas do centro do país Nós temos aqui, via Uno, Fisano Com novas arrumações aqui Tem um setor de moda Onde nós temos aqui calçadas grandes marcas Nike, Adidas, E-Coach, Reserva Nós temos tudo aqui Aqui são novas arrumações Nós temos vários estilos Tendes aqui, Adidas Nós temos sapato social Nós temos uma nova arrumação aqui Com cintos Com gravado Tudo próximo aqui Onde vai facilitar para os nossos clientes Então, aproveite que vai ser looks diferenciados Nós estamos arrumando E segunda-feira vai estar aqui show Nós temos aqui com vários modelos Onde você vai poder escolher o que está na moda hoje Sapatemes Nós temos marcas conhecidas nacionalmente Nike Então, vários estilos Nós temos botas coturno Onde o cliente vai poder Tem muitas opções Setor de meias Nós temos aquele setor infantil Nós temos só aqui no Alvazio Paraíba Com variedades Que nós podemos passar para o nosso cliente Tudo facilitado Em até 10 pagamentos Vamos ver a nova arrumação Que nós temos aqui Então, aproveite Você que está nos ouvindo aí Venha ao Paraíba Que nós estamos aqui E vamos reinaugurar Nessa segunda-feira Pela manhã Com um setor diferenciado E agora nós vamos passar para o setor de tecido Quando a gente vai conversar com o Matheus Rapaz, você disse a coisa certa Um shopping no centro da cidade, viu? Realmente E aí, Matheus Bom dia Portal JC 24 horas Setor de tecidos Agora é com você Bom dia, seu JC É isso aí Estamos aqui com a nossa loja Reinaugurando a nossa loja A partir de segunda-feira Às 2 horas da manhã Então, você amigo cliente Você não pode ficar de fora Vem aproveitar Que a gente vai ter Muita oferta Muita promoção Nesse dia especial E estamos aqui Estou bem preparado Para você aproveitar E de muita oferta E JC Quando você vai encontrar O Crepe na promoção Temos também Renda promocional Temos Mária na promoção Temos também O tecido junino Você vai encontrar O tecido junino aqui A chita Você vai encontrar Também a Poupelina De xadrez Está bem Agora Vem segunda-feira Aproveitar as ofertas Que tem em todos Os setores da nossa loja Então, venha para cá Com certeza Você não vai sair daqui Sem comprar E o melhor disso Que é facilitar Em 10 vezes O cartão de compra No máximo de chão Mas no seu cartão de compra Para aí 10 vezes Rapaz No crédito shopping Então vamos falar agora Com o genio Do setor de elétrons Maravilha Então, rapaz 10 vezes Para você pagar Olha só Setor de elétrons É com você Rapaz, vamos estar No pico total Mostra para a gente O setor de elétrons Você lembra Nós estamos no setor de elétrons Aqui, um setor bem amplo Nós estamos inaugurando O setor de elétrons E também um setor de elétrons Não fica por fora Nós temos aqui Muita mercadoria Proloçonais Mercadoria em linha alta Como você vê aqui Sofá, eval Temos um sofá Que era 3.599 reais Você paga 2.495 reais Temos aqui um setor De bicicleta Onde você compra Bicicleta Que é saúde Você sai pedalando No carro do povo Então bicicleta A partir Prestação A partir de 109 reais Temos aqui O setor de elétrons Domésticos Bem abastecidos Você compra sua TV 32 polegadas Na promoção E ganha uma antena digital TV 32 polegadas 1.129 reais Você compra uma antena digital Temos aqui Esprit Temos fogão Lavador Enfim É um setor de elétrons Bem abastecidos Nessa segunda-feira Especial Abrindo os aportes Com o novo layout Do Paraíba de Moda E também o setor de elétrons Pega o gancho especial Nessa promoção Que segunda-feira Nós estamos Todo o vapor Em toda promoção Em todos os setores E um detalhe Todos os setores Facilidade do pagamento Com certeza Você compra no setor de moda Ali em 10 vezes Sem juros No cartão Paraíba E no setor de elétrons Você compra em 10 vezes No cartão Com aquele Taxinha especial Nós temos a taxa diferenciada No cartão Paraíba No setor de elétrons E no setor de moda Você compra sem juros No cartão Paraíba E também nos demais cartões No cartão Losango Onde o Paraíba Faz parceria com a Losango Em até 24 meses Você compra No cartão Losango Se você quiser Uma prestação prolongada Ok, então Valeu Muito obrigado Bem-vindo Que tem mais setores Vamos buscar mais pessoas Aqui Olha, nós temos que fazer Essa matéria Para que você Internauta Possa Na hora de fazer Suas compras Comprar um presente Do namorado Para sua família mesmo Saber Onde escolher o produto Com qualidade Facilidade Facilidade de pagamento E é claro O seu bem-estar No final do mês O bolso melhor É... Por isso que nós estamos Bastando isso aqui Para vocês Agora sim Vamos falar aqui Com os dois Responsáveis Aqui pela... Aí o tipo todo É responsável Nós estamos aqui Com o subgerente Que é o Dogueira Com o Ficosta Que é o Dogueira Dogueira A festa muito bonita Para segunda-feira Tudo pronto Queria que você Só reforçasse o convite Para a nossa população Com certeza J.C. Nós estamos aqui Preparando a nossa Belíssima loja Para os nossos clientes Afinal de contas Floriano Vai estar aniversariando Logo no dia 7 Do próximo mês Então Floriano A diretoria Do Armazém Paraíba O Sr. João Claudino Resolveu presentear Os florianenses Com essa belíssima loja Novo layout Mais moderno Mais conforto Para os nossos clientes Então aproveitar a oportunidade E convidar a todos Os nossos clientes Que nesta segunda-feira Esteja aqui conosco Para nós apresentarmos O novo layout Com mais conforto E mais comunidade No setor de moda Confecção Calçado Tecido No setor de cama Mês e banho Pessa entre No setor de imóveis Ela é também Muitas novidades Um layout totalmente diferente Para o nosso cliente Vir a ficar à vontade E poder aproveitar Tudo que estamos Proporcionando Para o nosso cliente Confesso para você Que a nossa loja Está belíssima Então venha para cá Nesta segunda-feira A partir das 8 da manhã Estaremos aqui Abrindo a nossa loja Com muita festa Temos DJ Vamos ter música ao vivo E aquele belíssimo atendimento Que a nossa equipe Sempre proporciona Para os nossos clientes Então venha Venha para o Armazém Paraíba E aproveite Participe conosco Desta mega reinauguração Do Armazém Paraíba No setor de moda Como também No setor de imóveis Eletrocomércio Ok, então Olha só Amigos do Portal JC 24 Amigos do Florianês Hoje 8 de junho Então o aniversário É 8 de junho Você tem um mês Para vir no Armazém Paraíba Buscar seu presente Presente em forma de qualidade Preço baixo Facilidade de pagamento Atendimento de primeira E é claro O Paraíba Que você reconhece Porque é sucesso Em qualquer lugar Vamos falar aqui Com o nosso amigo F. Costa Que é o gerente Para nos falar Sobre todo esse trabalho Tudo que está sendo preparado Para a segunda-feira E é claro Para todos os dias Porque o cliente Paraíba É cliente todo dia Tem o dia especial da festa Mas todo dia É dia do cliente É isso aí F. Costa J.C. Bom dia Bom dia a todos Todos os nossos clientes amigos Essa loja Ela foi feita Com muito carinho Hoje Floriano tem uma nova loja Do Armazém Paraíba Produtos de qualidade Com preços especiais Plano de pagamento especiais Tudo em um só lugar Você vai encontrar hoje No Armazém Paraíba Uma cara nova Uma cara feita Por todos que fazem A filial de Floriano Para você Gente amigo Então nós vamos ter Um setor de moda novo Com produtos novos Com a diversidade Muito grande de produtos Calçados Confecções Tecido Cama, mesa e banho Tudo Tudo feito Com muito carinho Com muito esmero Estou aqui convidando você Que está em casa Nos ouvindo A participar Dessa grande reinauguração Nessa segunda-feira Estamos aqui Com toda uma equipe Feita por Teresina Onde profissionais Vieram dedicar A fazer Essa nova loja Para você Você vai encontrar hoje No Armazém Paraíba Um novo mix de produtos Né Produtos de qualidade Que você Florianense Merece Então Venha para cá Nessa segunda-feira Traga toda a família Nós vamos estar com um dia Festivo Nós vamos ter aqui DJ ao vivo Na loja aqui Fazendo uma festa Para você Então Repito mais uma vez Foi feito com muito carinho Para que você possa Vim a... Do F-Cost Também do Logueira Sobre essa colocação Do internauta Né É muito bom A gente responder a eles Em relação ao atendimento F-Cost O que você lê A gente trabalha A cada dia Para você Cliente amigo Então Nós estamos aqui Cada dia Procurando melhorar Não só nessa questão Mas também Na questão também Do atendimento E nós estamos aqui Também para ouvir Também Do nosso amigo cliente Isso é muito bom Que você tenha falado Eduardo Porque a gente trabalha Procurando melhorar E a cada dia Nós conversamos com a equipe Procurando dar o melhor Atendimento A melhor foco de pagamento Dos nossos produtos Produtos Sem qualidade E sem seu atendimento Ele não vai funcionar Né Uma loja Sem pessoas Para fazer dela Funcionar Também não funciona Então a gente agradece Ao seu comentário Vamos procurar Cada dia mais Melhorar A questão do atendimento E a gente faz isso Com muito carinho Para você Ok então Então obrigado Da F-Cost Vamos encerrar aqui Com o nosso amigo O seu parecer Também sobre a questão Do atendimento O Eduardo falando Da carência da cidade Em relação a isso Mas essa carência No Paraíba não existe O atendimento aqui é de primeira Com certeza A gente procura Todos os dias Estar preparando A nossa equipe De colaboradores A gente agradece O Eduardo aí Pelo comentário A sua sugestão É muito bem aproveitada E vale Com certeza Nós vamos estar olhando Com muito carinho E procurando Cada vez mais Intensificarmos A cobrança Em cima dos nossos colaboradores Para que a gente possa Estar dando bom atendimento Para todos os nossos clientes Essa é uma das nossas Maiores preocupações Por isso mesmo que a gente vê As carências que nós encontramos Não só aqui em Floriano Como também Em várias cidades Mas nós aqui Da família Armazém Paraíba Em especial Aqui da filial de Floriano Estamos também Com essa grande preocupação E procurando a todos os dias É tanto que o nosso atendimento Da filial de Floriano Nós somos sete vezes campeão No protocolo de atendimento A empresa sempre procurando Sempre trabalhar Esta forma De um atendimento melhor Então ela fez uma competição Em todas as lojas Certo? E a filial de Floriano Foi sete vezes campeã Consecutiva Do melhor atendimento da rede Não só da cidade de Floriano Então a gente agradece O amigo Eduardo Pelo comentário E a gente fica muito feliz Em poder estar participando Justamente Esperando que a gente tenha Dado uma resposta A altura Estamos aqui abertos A sugestões Abertos a novos comentários E qualquer coisa Pode procurar A parte administrativa Tanto a mim Como o subgerente A nossa companheira E os demais colaboradores Estar sempre aqui Preparados Para podermos estar Esclarecendo Todo e qualquer Ponto negativo Que venha a acontecer E é isso que faz O sucesso do Armazém Paraíba Não é à toa Que nós estamos Há 61 anos no mercado Que vamos completar este ano Estamos aqui Sempre abertos A sugestões E nós agradecemos A todos os internautas Pela participação E mais uma vez Convidarmos Convidarmos A todos os nossos clientes Para que nesta segunda-feira Às 8 horas da manhã Estamos aqui De braços abertos De portas abertas Para recepcionar Da melhor maneira possível E venha Além de fazer suas compras Vai ser um dia festivo Aqui em nossa loja Porque preparamos Essa nossa loja Para os nossos clientes Sentirem cada vez mais A vontade em nossa loja Muito obrigado Um abraço A todos os nossos clientes Que estão participando No Facebook Uma vez JC Obrigado a você Por esta grande parceria Que estamos firmando Armazém Paraíba E JC Sucesso em qualquer lugar Obrigado Maravilha então Muito obrigado Dogueira Olha só E você que acompanha O nosso trabalho Que gosta do trabalho Do JC 24 horas Acompanhe também Nossos parceiros Que no caso Do Armazém Paraíba Parceria nova Subindo hoje Mas que é De sucesso E por muito tempo Dependendo Encerrando por aqui Qualquer momento A gente volta Portal JC Esperando você Na segunda-feira Aqui no Paraíba 24 horas Provação E aí E aí E aí